Música Música Se nas nossas provas nós o invocamos, a vitória nos dará Nossa vida já pertence ao Senhor Jesus Proclamemos todos de leção, ó irmãos devemos caminhar em seu tempo Pois seu sangue nos lavou, glória o nosso Redentor Que do mal nos limitou Sobre a cruz foi mais ou menos Música